Do aeroporto, o presidente Jair Bolsonaro saiu em motocicleta com apoiadores nas principais ruas de Rio Verde, a 230 quilômetros de Goiânia, e um dos maiores municípios produtores de soja do país. O prefeito da cidade, Paulo do Vale, foi agredido no aeroporto por um homem que fingia ser policial militar. Ele já tinha algumas divergências políticas com o prefeito, e aproveitando a oportunidade que viu ele no aeroporto da cidade, eles começaram a se desempender e acabou dando um empurrão nele. Daniel Mesquita, de 40 anos, foi preso em flagrante. No carro dele, os policiais encontraram munições de arma de fogo. Já no parque de exposições da cidade, foram entregues títulos de propriedades rurais de 376 assentamentos, em 99 municípios de Goiás. Já voltam para casa com seu título definitivo de baixo do braço. Um dos títulos entregues foi o da família, da Josiane. Tem 27 anos que eu fui para lá, ainda criança, ainda com meus pais, aí permaneci lá, casei, agora, graças a Deus, conseguimos comprar uma parcela lá. Tem 7 anos. Para o Romeu, foram 15 anos de espera pelo documento, e já faz planos de investir na terra. Agora fica mais prático, mais fácil para pegar, né, o financiamento. É verdade. Um ônibus que trazia uma caravana de assentados do entorno de Brasília, tombou na BR-060, próximo à Indiara. 15 pessoas ficaram feridas, 5 em estado grave, e que foram transferidas para o Hospital de Urgências de Goiânia. O veículo estava com a documentação atrasada e em péssimo estado de conservação. Em discurso, o presidente Jair Bolsonaro disse que 22 mil títulos de propriedades rurais devem ser entregues para assentados daqui de Goiás. Disse ainda que está preocupado com a alta no preço dos insumos do campo. A presidente da Organização Mundial do Comércio, ela veio pedir para nós, governador, alimentos. Nós não temos estoques. Eu aproveitei, dada a influência que ela tem, que não deixe que o fluxo de fertilizante seja interrompido em qualquer lugar do mundo. Pedir para ela também que o preço dos fertilizantes não subam como estão subindo nos últimos meses. O Brasil é o celeiro do mundo. O presidente também defendeu o porte de arma de fogo para moradores de áreas rurais. E especial nos locais mais distantes é a garantia da vida de vocês.